Abertura Que é o Bomberman Kart Que basicamente é um jogo de kart usando os personagens do Bomberman E ele tem aquele modo de batalha normal Mas tem, né, o modo kart em si Com multiplayer pra quatro pessoas e tal Joguei bastante isso no Play 2, cara Tô jogando no Play 2 E eu tô com a leve Ai meu Deus, voltar Tô com a leve impressão de que ele não é tão bom como me lembrava Isso é muito ruim Sabe? Tem jogo que se torna um clássico Tem outros que não, mas você gosta E eu acho que eu estou entrando nessa Entrando nessa história agora Mas vamos lá Você controla os personagens da série Bomberman Basicamente é um Bomberman de cada cor, né Aí eles inventam algumas características para alguns Outros eram personagens inimigos mesmo Mas vou jogar aqui com o Black Porque ele tem uma capa Eu acho, um lenço na verdade Esse aqui ali era um lenço atrás dele E eu vou usar o kart Fire, que é o preto E vamos aqui para o circuito do Bomberman branco É basicamente assim Os nomes dele são as cores, né Então vamos lá Eu vou jogar só uma fase Que eu tô aqui nesse clima de nostalgia Eu peguei ele na PSN, tá gente? Então os PSN classics tem lá Bomberman praticamente ele tá morto Infelizmente porque sumiu Junto com o Mega Man e vários personagens Que você já conhecia Opa! Agora sim Ai meu Deus, a corrida era lenta Tem que tomar cuidado aqui agora Aí é bem no estilo Mario Kart mesmo Você pega os poderes Os poderes aqui tem três níveis E você também consegue pegar, por exemplo, o vácuo Atrás dos corredores que estiverem à sua frente E aqui tem um pseudo-drift Que é muito ruim de mandar Desde aquela época que eu jogava Eu não conseguia mandar o drift direito E os power apps, você deve imaginar como é que são Ah, droga Eu tentei mandar drift, tá? É por isso que eu falei que drift é ruim de mandar Ai meu Deus, volta, volta, volta Então os power apps são aqueles São esses itens que você pega Para bater os carinhas à sua frente É bem o clone de Mario Kart Porque o PS2 vendeu muito Só que ele não teve um jogo de kart Que poderia superar a expectativa, por exemplo, do Crastin Hance O que teve para o PS2 Nem sei se era algo que as pessoas gostaram Eu joguei, mas não empolgou tanto Como me lembrava antigamente Um dia eu vou conseguir Estou muito enferrujado contra esse jogo Mas esse jogo aqui eu gostei bastante, cara Pena que Ai meu Deus do céu E o pior que bombas é o que menos vejo aqui Bora, 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 bora Esse aqui é um dos circuitos mais fáceis A maioria dos circuitos são inspirados em Não em cenários dos jogos Mas em algumas pistas reais Só que eles mudam a ambientação, entendeu? Por exemplo, lá vai ter um, sei lá O prêmio de Fórmula 1 de São Paulo Do tipo, aí tem a pista de São Paulo Aí você baseia naquela pista O formato da pista Aí ele gera um ambiente em volta Entendeu? Se você olhar os mapas Quem entende Fórmula 1 sabe do que eu tô falando Estou em sétimo, mano? Que vergonha Jogos no início da área do PS2 Era um negócio muito doido Ai, vira, vira Não! Que droga! Ah, eu pedi meu poder Gente Que tensão A bomba única Cara, eu Deixa eu ver O legal Cara, é muito bizarro Você consegue Hoje eu consigo ver muito defeito Que outros jogos dessa geração mesmo tiveram Tipo O cenário Ele renderiza Na minha frente, cara Isso Isso aqui me incomoda Tem muitos jogos de PS1 Não tinha isso Caraca Vamos lá, vamos lá Gente, pelo amor de Deus Não vou ficar em sétimo não Acerta Isso Cara, primeiro eu não consigo Mas pelo menos eu tenho que ficar em quarto Às vezes eu me pergunto Por que eu gostava de jogar muito isso aqui Eu sei que o do PS1 Que você fica montado lá nos coelhos É muito superior Muito Muito Eu vou fazer um vídeo melhorzinho dele Até Trazer ele pro canal Tem uma galera que não conhece Tem gente Eu fico bolado Que eu vejo gente que não conhece Bomberman, cara Pelo amor de Deus Pós-moral Vira, 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 vira Ah, não É muito ruim mandar curva aqui Pelo amor de Deus Sabia fazer isso Só que tô velho E não pode jogar bom pra frente Ai, meu Deus Eu explodi a bomba Vira, vira, vira Vira aqui Olha que ruim Olha que ruim Se eu mando lift de força demais É, pelo menos eu cheguei em quarto De 15 anos Eu tenho muitas lembranças Nossa, tempo de PS2 Levar o PS2 por causa do amigo Jogava a tarde inteira Multistap então Quatro jogadores Ai, meu Deus Então, beleza Galera, ficarei por aqui Se você conhece algum outro jogo Que pode ser bom ou não Comente aí embaixo Se gostou do vídeo Se gostou do vídeo Deixa eu gostei Se você estiver animado Trabalho Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que não sabem Que não conhecem Este jogo E ficarei por aqui Muito obrigado sempre Até o próximo vídeo Fui Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto